Fala pessoal, Naito aqui e começando uma nova série de Mega Man X, agora Mega Man X2, como eu vi prometido na época do Mega Man X, a gente vai fazer do Mega Man X1 até o X6 ou até o X8 se vocês quiserem, se vocês pedirem, e é isso aí, beleza? Bom, a história do Mega Man X2, elas se passam seis meses depois do Mega Man X, até foi por isso que eu dei uma pausa na série Mega Man, né, que já era pra coincidir, e eu tava fazendo Zelda, né, como deu aquele probleminha no YouTube aí, que vocês sabem, vocês conhecem, então eu resolvi voltar já agora pro Mega Man X2, e vai ser naquele esquema, né, igual foi no Mega Man X1, eu vou passar uma fase por vídeo, tá? As primeiras fases vão ser rápidas, vão ter cinco minutos, dez minutos no máximo, e conforme a dificuldade do jogo vai aumentando, coisa e tal, a fase vai ficando maior, lembrando que eu tô com uma restrição aí de tempo de vídeo, então é isso aí, beleza? Então vamos lá, vamos dar start aqui, né, pra começar o jogo, ó, tem password, configuração, mas vamos começar logo o jogo, uma vantagem do Mega Man X2, tá, pro Mega Man X, é, que você já começa com o Dash, tá, porque você não vai precisar pegar o Dash, a bota aqui, ela vai ter outra função, e outra coisa que tem no Mega Man X2 é o seguinte, depois de você passar dois, é, depois você passar dois, é, dois chefes, né, é, independente da ordem, qual chefe que seja, é, vai aparecer três chefes opcionais, que são os, é, caçadores de X, né, os X Hunters, é, que vão ser o, 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 o pessoal aí que tá tentando ressuscitar o Sigma, e, e, se a gente quiser fazer o final completo, é, a gente tem que enfrentar eles, mas, é assim, funciona da seguinte forma, se você for no, no chefe da fase, passar a fase, e não enfrentar ele, e ele tiver naquela fase, você não, não vai mais enfrentar ele, tá, agora, se você for na fase, e ele tiver lá, e você morrer, aí ele vai trocar de fase, e aí você pode ir pra outro lugar, coisa e tal, então, uma das coisas que eu vou fazer no, no gameplay, vai ser o seguinte, eu não vou seguir muito, é, ordem de arma, porque, vocês sabem que eu vou passar tudo com a Buster, só que também tem isso, eu vou evitar algumas fases, por causa do, do X Hunter, pra poder deixar eles, numa fase que seja mais fácil de enfrentar eles, né, porque, as salas que eles estão, geralmente, são salas secretas, então, eu deixo isso, pra um lugar que seja, um pouco mais fácil de, de achar eles lá, beleza? Então, é isso aí, tá aqui o primeiro chefe, é, ridiculamente fácil, né, o tiro normal, você já arranca bastante dele, tá, essa primeira fase, é, literalmente, a introdução do jogo, é só pra você acostumar com o controle, ver os novos gráficos, né, porque, o Mega Man X2, ele tem um chip, que melhora um pouco o gráfico, em relação ao X1, e, é isso, beleza? E, aqui, vai ter uma cena mostrando os X Hunters, né, que estão aqui, o, o, o trio, parada dura, que a gente vai ter que enfrentar, a gente enfrenta eles duas vezes, uma vez, nessa parte opcional, que você vai, pra tentar, é, juntar, a gente vai tentar, é, no Mega Man X2, é, a gente tenta ressuscitar o Zero, tá, então, enquanto eles estão tentando ressuscitar o Sigma, a gente vai tentar ressuscitar o Zero, se a gente enfrentar os três, a gente pega as três partes do Zero, e consegue ter o, o amigo de volta, né, o amigo do Mega Man, se não conseguir, né, a gente, no final, tem que enfrentar o Zero, então, tem isso também, eu vou zerar esse jogo duas vezes, uma enfrentando o Zero, outra, é, salvando, né, então, a primeira vez, eu vou fazer completo, salvando o Zero, depois eu faço uma, um vídeo, a mais, é, enfrentando o Zero no último chefe, beleza, então, de resto, vai ser, o, o que vocês já acostumaram a ver aí no Mega Man X1, tá, eu vou dar a dica da fase, vou falar a fraqueza do chefe, apesar que eu não vou usar, e é isso aí, sempre vou deixar o password aqui no final, beleza, então, deixa o seu gostei, se você gostou, se eu não gostei, se você não gostou, comenta o que você achou, eu sei que o vídeo foi rápido, foi curto, mas é isso aí, beleza, até o próximo vídeo, valeu e falou!